. 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 Quem é que é bêbado? Quem é que é bêbado aqui? Que piásca do caralho! A barriga! Aquela porta da revessa estava uma maravilha! Pode ser um bocado... É carrascão ou carraspão? Carraspena! Carraspena! Estava um cheiro... Parecia mesmo de pipa! E as miúdas não vêm para casar? Quantas são? Quem é que é casar? Sim, casaram! Quem quer casar? Com bêbado! Que babadeiro! Quantas são? E a tua vez três ao mesmo tempo? Mas a mim saíram-me qualquer coisa de casa... Não sei o que... O chá a bocado... Eu me percebi nada! Além de dizer alguma coisa... É o novo programa! É o novo programa da TVI, SIC, RTP... Tudo junto! Já é tudo junto! Estão todos juntos! Eu aceito! O Porca Miséria... O Alenquês... Eu gosto é do... Eu gosto! É delas 3! Ai, uma caneta! Se isso fosse gravado é que era mais giro! Que puta da minha maneira! A figura que estou a fazer é que era giro! Pronto! E olha... Ai, uma caneta! Onde é que estão as viúvas? Ou lá, deixa de beber! Mas isto é mesmo... Este programa é mesmo para beber! Não é que está o copinho! Está aqui! Opa! É? Está vazio! Não, não, não! Já chega! Agora andam-se também vazios! Peraí! Isso é o... O Viano! Ah! O Varandos! O Varandos! Olha, e as mulheres afinal onde é que estão para casar? Com as mulheres? O cara é vinho! O programa diz quem quer casar com o viúvas! O que é? Quem é o viúvas? O que é? A apresentadora! Você está mais chamada viúvas? Eu não sou viúvas! Eu aguento! Eu aguento! Peraí! Eu quero ver! Vamos levantar! Eu sou malato! Tenha calma! Tenha calma! Tenha calma! Tenha calma! Tenha calma! Já chega! Já chega! Já chega! Já chega! Eu cheguei! Eu cheguei! Já chega! Olha! Quem quer casar com o viúvas? É chato! Tenha calma! Eu levante-me! Já chega! Eu não preciso de ajuda! Eu não preciso de ajuda! Eu levante-me! O programa ainda só estamos a gravar a primeira fase! Eu não consigo! Opa! Que fosse tão bem empurrar! Estou bem empurrar! Estou bem empurrar! Estou bem empurrar! Agora aí! Eu cheguei! Isto afinal! Oh amigo! Estou bem empurrar! Eu não cheguei! Pronto! Sente-se aí! Que isto ainda é só os ensaios! As mulheres ainda nem sequer chegaram! Uff! Uff! Tchau! 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 Tchau!